Boa noite, Sr. Presidente, Jéssico Vidal. Um boa noite especial, Nenel de Jardim. Muito bom tê-lo conosco. Espero que o senhor exerça o melhor da função do vereador, do legislador, do fiscalizador que quer representar a sociedade. E tenho certeza que o senhor fará isso com excelência. Quero agradecer a presença do amigo Júnior, lá do Jardim Esperança. Convidei para estar acompanhando a Casa Legislativa, os debates. E é importante a sociedade estar próxima da Casa Legislativa, onde a voz do povo chega aos poderosos, a quem gerencia essa cidade. Essa semana tem sido uma semana típica, porque começou um novo pleito em Cabo Frio. A disputa ao Executivo, a Prefeitura. Eu tenho andado nas ruas e gostaria também, porque eu ainda não tinha visto o vereador Zé Ricardo. Gostaria de te parabenizar também, porque eu não estava no dia da sua posse. Tá bom? Perdão. Eu tenho visto uma eleição muito suja, muito suja. Aonde todos os limites estão sendo ultrapassados. Todos os limites estão sendo ultrapassados. Eu coloquei na internet, que é um canal ainda que não pode calar vereador, ainda não pode comprar, como é vendida com as mídias de Cabo Frio. Eu coloquei no meu Facebook a foto de uma investidura em branco, no qual eu fui na casa de um cidadão e ele falou Me deram isso aqui, tantando que nem água. É só chegar lá e pegar sua investidura para apoiar, então, um ex-prefeito caçado por ser ficha suja em Cabo Frio. Chegou o cúmulo do absurdo, cúmulo do absurdo de formar fila, fila no Banco do Brasil, e no banco onde a Prefeitura faz o pagamento, fila de pessoas que nunca trabalharam, que não vão trabalhar para abrir conta, salário. Ainda dizem que estão fazendo uma eleição democrática, sem ataque. A democracia só existe aonde o poder econômico não chega para subjugar, para esmagar, para amassar a vontade popular. Enquanto tivesse a interferência desse poder econômico, e não só econômico, o poder também da chantagem, de ficar charcando as pessoas, o poder do medo. Enquanto tiver esse poder envolvido em campanha eleitoral, não existe campanha democrática em nossa cidade. Eu não sei como que vão fazer para espancar tantos contratos dentro de uma campanha eleitoral. Rasgando todo o código eleitoral, tudo que a justiça permite. Não sei como que vão fazer. Já fui na Prefeitura, pedi a folha de pagamento, não só desse mês, porque eles estão com uma estratégia, uma estratégia de botar com data retroativa o contrato, para dizer que não entrou agora. Mas pedi a folha de março e abril, vão ter que me dar, porque eu vou mostrar à sociedade. Já pedi na fazenda, já fui ao banco e pedi quantos salários foram abertos só essa semana. E vou voltar para ir acompanhando. Porque esse processo eleitoral tem que ser livre. O que eu estou acompanhando é o desejo popular contra o desejo político de poder, do continuismo, poder pelo poder, aonde o cidadão é considerado apenas uma mercadoria. Ah, é para a direção? Eu vou comprar, eu vou levar investidura na casa dele, eu vou abraçar, vou pedir perdão, eu vou chorar, mas eu vou ganhar a eleição, porque eu preciso me manter no poder. Por favor, vamos dar respostas a esse modelo político que vem rendando em Cabo Frio. E a resposta só pode ser dada na urna. A resposta só pode ser dada quando você diz não é esse tipo de modelo político que está imperando em Cabo Frio. saiu o listão, saiu não sei o quê, são vários escândalos. E o prefeito vai para a rua, o ex-prefeito vai para a rua com pessoas que acabou de contratar e está usando na sua campanha pessoas dentro da máquina pública. Isso não pode. Ele tem que contratar para a campanha dele e caminhar com essas pessoas. Ele não pode usar a prefeitura como um cabide, como um caminho eleitoral para a sua campanha, não. Estou acompanhando aqui a campanha do nosso vereador Rafael Peçanha, uma campanha limpa, com proposta, uma campanha de coragem. Estou acompanhando a campanha do doutor Adriano, uma campanha limpa, uma campanha justa. Por que sempre vem de um lado, sempre vem a proposta de um mesmo modelo, sempre de um lado, sempre de uma mesma corrente, que é do poder. Parabéns, Rafael Peçanha, pelo seu modelo. Eu quero aqui estar apenas sendo voz da população, estar por fora, olhando, como que vai se comportar, qual vai ser a resposta de toda essa revolta popular. A sociedade vai se vender ou vai dar resposta à classe política que merece ser respondida nas urnas. Essa é a minha palavra. Muito obrigado. Aplausos